O esporte de Blumenau recebeu hoje recursos para diversas modalidades. É o lucro da Oktoberfest que vai ser investido nessa área que traz tantos benefícios para crianças e jovens. Atletas e treinadores foram convocados hoje para participar de um ato que representa uma conquista para o esporte de Blumenau. O repasse de parte do lucro da Oktoberfest para diversas modalidades. O Oktober além de ser um grande atrativo turístico que gera emprego, que gera renda, que gera outras ações e que fortalece nossa cultura, nossa tradição, nossa gastronomia, está contribuindo para o surgimento de novas ações. Vamos pegar aqui a magia de Natal, fortalecendo o Réveillon, Osterdorf, Zomerfest, mas sobretudo contribui também para ações sociais importantes na nossa cidade, entre elas o esporte que é fundamental. Foram contempladas as equipes de basquete, handebol e vôlei naipes masculino e feminino, a Associação Amigos do BEC, o Metropolitano, o Futsal, a Liga Blumenauense de Futebol Amador e o Paradesporto, com valores que vão de 10 mil a 23 mil reais. O Paradesporto, sim, tem uma contemplação, mas é devido à quantidade de modalidades que está inserida dentro do Paradesporto. Hoje são 11 modalidades, então se a gente dividir esse valor entre 11 modalidades, fica um valor que ajuda um pouquinho cada uma. Mais 45 mil reais vão ser investidos em outras modalidades e mais 50 mil reais ficam com a Fundação Municipal de Desportos, para compra de equipamentos. Um total de 250 mil reais, 60 mil reais a mais que no ano passado. Com toda certeza, esse valor vindo da Oktober, é um orgulho para todos os desportistas, que já nos honram, né, disputando, levando o nome de Blumenau aí por todo o estado, por todo o Brasil. E nos dois últimos anos, 2017, 2018, com a marca Oktober no peito. Então, com certeza, os nossos atletas, que sempre nos representam muito bem, levam a marca de Blumenau, a marca Oktober, com muita felicidade, com muita alegria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.